Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Boa noite para todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de mentoria que está começando nesse exato momento. Então, boa noite, galera! Todo mundo já está me vendo, me ouvindo. Se tiver, dá aquele tchauzinho aí na tela. Bora começar mais uma mentoria. Bom ter vocês aqui comigo. Vão se ajeitando por aí. Bom, quem já participou das mentorias de violão já sabe. Pode deixar a mãozinha aí na tela com a sua dúvida, pergunta, enfim. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, está acompanhando aí pelo YouTube, deixa eu explicar como é que funciona essa nossa mentoria de violão. Eu recebo essa galera que está aparecendo na tela, que são os alunos do curso de violão, do Zera Faixa Preta, para fazer análises de treino, ajustes de treino, porque é a galera que está treinando violão, que está aprendendo a tocar violão direto, com a mão na massa. Então, nós vamos ver como é que estão os treinos, as evoluções, mostrar as melhores técnicas para quem está aprendendo a tocar violão. E isso facilita você aprender a tocar suas músicas preferidas na prática, porque a gente vai falar sobre ritmos, acordes, trocas de acordes, tudo o que precisa para você aprender a tocar violão tocando músicas, beleza? Então, bora lá. Quem está acompanhando pelo YouTube, duas coisas. Primeiro, acompanhe até o final, tá bom? Pode ser que alguém que eu chamo aqui tenha a mesma dificuldade que você está passando no momento, e você vai saber exatamente na prática o que fazer para sair dessa dificuldade. Então, é importante acompanhar a mentoria até o final dela, beleza? E segundo, participa. Como é que você participa? Você também pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua maior dificuldade. Então, conta aí no chat para mim qual é a sua maior dificuldade. Pode ser um ritmo, um acorde, uma música, tocar e cantar, pestando, enfim, qualquer coisa. Conta aí para mim qual é a sua maior dificuldade hoje no violão, ou dúvida, ou curiosidade. Mas deixa aí no chat que eu vou respondendo para vocês ao longo da nossa mentoria que está começando agora. Bom, o pessoal que está chegando aqui, Seligia, Nisse, Elda, Yara, Lilia, ó. Beijão para todos vocês. Quem chegar no YouTube também deixa aqui o seu nome no chat, tá bom? Para eu ir falando aqui junto com vocês, conhecendo vocês. E vamos que vamos. Deixa eu ver quem eu vou chamar hoje aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Seu Orivaldo, vamos começar com você. Oi, seu Ori, tudo bem? Mandei uma solicitação aí de áudio para você. Eu estou. Tudo bom? Boa noite, professor Rafa. Boa noite, Fico. Boa noite a todos. Tudo, graças a Deus. Estamos aí tentando melhorar, né? É isso aí, é isso aí. Seu Ori, você está na faixa azul, né? Se não me engano. Qual é a música que você está treinando? Isso. É... Seu Reino, Cristo Vive. Que é isso. Seu Reino, Cristo Vive. Isso, isso. E você está em qual passo do seu treino? Então, eu até acabei passando uns passos na frente, aí por recomendação sua e do professor Lucas, aí pedi que eu voltasse um pouquinho para acertar o seu ritmo. Estava tudo bom, o acorde está bom, tudo. É só o ritmo que estava um pouquinho fora, estava saindo um pouco. Acho que eu estava fazendo meio e meio de pressinha. Aí a mão, acho que atrapalhava um pouquinho as mudanças. Aí não ficava dentro do tempo, né? Ele pediu que eu voltasse, acompanhasse os primeiros passos que o senhor faz lá, né? Contando, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Aí tentasse colocar o ritmo dentro dessa numeração, dessa batida, né? Para poder encaixar e ficar dentro da música. Você fez... Isso, é o treino da contagem, né? E você fez esse treino da contagem? Isso. Eu estou fazendo todo dia. Todo dia. Show! Excelente! É isso aí. É, bate primeiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu falo sem bater, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou aqui. Tá, vamos fazer o seguinte? Senhor Lee, vamos fazer o seguinte. Para eu conferir mesmo, eu preciso dar uma olhada no treino real. Como é que ele está? Você me mostrou o exemplo dele, como é que você está fazendo, como é que você está treinando. Mas eu preciso ver o treino mesmo. Para eu ter certeza de que está certo ou se tem algum ajuste para fazer no seu treino para que você tenha mais facilidade, para que você tenha mais velocidade. Pode ser? Vamos lá fazer esse treino junto comigo, um pedacinho de cada vez? Pode ser. O que o senhor deseja? Então, primeira parte. Quando a gente começa a treinar um ritmo, você lembra como é que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai treinar o ritmo? É a contagem. A primeira coisa é os movimentos. A primeira coisa é os movimentos. Movimento, tempo e ritmo. Técnica MTE. Então, quais são os movimentos do seu ritmo? Só o movimento. Não precisa ser no tempo, não. Desce. Vou ligar. Desce, desce, sobe, sobe e desce. Faz de novo. Desce, desce, sobe, sobe e desce. Perfeito. A sequência está certa. Desce, desce. Essa parte você já decorou. Então, depois que você treinou os movimentos, aí você treina o tempo. Faz junto comigo. Eu quero que você faça pelo menos, ó, pelo menos umas 15 repetições, 10 ou 15 repetições da sua contagem, que é o segundo passo ali da técnica MTR. Movimento, tempo e depois o ritmo. Vamos ver como é que está? Vai lá. Só a contagem. Quer bater ou quer falar? Do jeito que você está treinando, batendo ou falando? As duas maneiras é possível, tá bom? Então, como é que você está fazendo? Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Segue? Ó, vamos lá. Não precisa seguir, não. Mas ali eu já identifiquei um padrão. Identifiquei uma coisa aqui. Você vê a importância da gente ver como é que está o treino, né? Você precisa de ajuste ou não. Você começou o treino correto e você terminou ele errado. Ele começou de um jeito e terminou de outro. Você começou 1, 2, 3, 4, 5. Tum, 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 tum. E você terminou falando 1, 2, 3, 4, 5 direto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As últimas vezes que você fez, saiu tudo. Tem a vírgula no... É, tem a vírgula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar isso. Porque, assim, o treino é o que vai fazer você acertar ou não. Não vai importar se você pegar o violão e ficar 2 horas tentando fazer o ritmo. Porque se o treino estiver errado, são 2 horas que a gente jogou fora praticamente. Tocando errado, né? E pior, né? É isso, tocando errado que a gente cria vício, tá? Então, mas a boa notícia é, você começou o treino certo. Ele só desandou um pouquinho no final. Isso é natural. Só que a gente precisa deixar ele sempre certo. A mão cansou um pouco na cadeia, por favor. Ó, eu vou contar algumas vezes de referência. Eu gostaria que você escutasse várias vezes eu fazendo e depois fizesse mais ou menos na mesma velocidade que eu. Pode ser? É, pode ser. Então, vamos lá. Agora, só atenção na velocidade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vê que não tô acelerando. Tá igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, tem que procurar manter a mesma velocidade, o mesmo jeito. Ele não tava muito lento, mas também não tá muito rápido. Ele tá numa velocidade média. Tá bom? Vai lá. Vai repetindo. A hora que eu fizer assim, ó, aí você pode parar, tá bom? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sem correr. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Está ótimo, senhorinha. Ó, foi bem melhor do que o outro. Tá bom? Foi bem melhor que o primeiro. Foi bem melhor. Você sentiu que ficou mais padrão padronizado. Isso, padrão. Sabe por que é importante estar o padrão? Porque quando você tem esse padrão aqui, gravadinho, quando você vai tocar a música, por exemplo, ou fazer o ritmo, ele vai sair... Três, quatro, cinco. Ele vai sair no tempo da música. Está vendo? Se você contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não importa quantos acordes eu coloco aqui, o padrão do ritmo vai estar certo. Reparou a importância de treinar o tempo do ritmo? Senão a gente fica muito focado só na parte de pega o violão e vamos tentar fazer. E aí a gente não faz da maneira correta. Se o treino não estiver correto, adivinha só, a música não sai correta. A gente tem mais dificuldade. Entendi. Aí não importa se o acorde está bom, se você já está com facilidade, se o som está legal, não vai sair correto. 50% de uma música é o ritmo. E a parte mais importante de treinar um ritmo é o tempo, é isso que você estava treinando. Então, já que o ritmo representa metade de uma música, praticamente, 50% de uma música é o ritmo. Você pode saber todos os acordes dela, mas se você não souber o ritmo, não vai sair a música. Então, ele representa metade da música. E se você não treinar o tempo certo do ritmo, a música também não sai. Então, qual é o treino mais importante que você tem que fazer, Seori? Agora. Então, é o ritmo, é treinar o ritmo. Treinar o tempo do ritmo. A contagem. A contagem. Nesse momento, a contagem é mais importante do que qualquer outra coisa. Tá bom? Esse é o treino que você tem que fazer. Agora, quando você for colocar os movimentos que você dominou, você tem que colocar nessa mesma contagem que você fez. Igualzinho. Não pode sair diferente disso. Dentro do movimento, né? Dentro dessa contagem que você fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Conta algumas vezes e depois coloca os movimentos no ritmo. Deixa eu ver como é que vai sair. Conta pelo menos umas três vezes. Contando e batendo aqui. Contando e batendo, igual você fez. E depois você toca. O quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora você toca exatamente... Vai ser igualzinho. Falando. Você continua falando, só que tocando igual. Devagar. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Sem correr. Dois, três, quatro, cinco. Show. Senhorinha, ó. Show. Só que, ó, não acelera. Não acelera. Você começou a montar, já começou a voz, começou a acelerar um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, se você ver que vai acelerar, corta o treino. Tá bom? Mas tudo bem, tudo bem, tá? O passo mais... Então, ó, resumindo. Vamos resumir aqui pra você, pra você focar. O treino principal seu agora não é na prática. O seu treino principal é a contagem. Porque você precisa fazer essa contagem, tipo assim, cinco minutos na mesma velocidade sem errar. Aí quer dizer que você, opa, agora essa contagem tá fixa na mente. Só que você não pode acelerar, não pode atrasar, não pode trocar um por outro. Tem que ser igual. Aí significa que você fala, opa, minha mente gravou essa contagem. Aí quando você for tocar os movimentos juntos, fazer o ritmo na prática, você vai ver que ele vai sair mais ou menos nessa velocidade. Por quê? Porque você se acostumou com ela a contar desse jeito. Aí fica mais fácil, tá bom? Então, faz o seu treino, é contagem, e depois colocar os movimentos. Mas o mais importante é a contagem. Portanto, na próxima postagem no grupo de mentoria, você vai gravar um vídeo de um minuto, um minuto, só fazendo a contagem. Então, nesse vídeo, o que tem que ter? Um minuto de você lá, um, dois, três, quatro, cinco. Igual você fez aqui. E no outro vídeo, você também grava de um minuto, fazendo a contagem em voz alta e o movimento juntos. Você vai fazer o ritmo juntos. Isso, tá bom? Mas lembrando, não é o mais importante sair tocando agora. O mais importante é a contagem, tá bom? É ela que vai determinar se o ritmo está certo ou errado. Eu queria ter mais preparado. Eu queria entrar nos acordes, entrar na música. Isso, os acordes já, como você já está adiantado neles, pode ficar tranquilo. Mas o ritmo, ele representa a metade da música. É um ponto muito importante para a gente deixar certo antes de continuar avançando. Senão, você vai avançar, mas aí vira aquele... Eu falo que é o bumerangue. Já viu o bumerangue? Você joga, ele vai. Mas depois ele volta para o mesmo lugar. Então, para não ficar indo e voltando, a gente resolve já. Deixa 100% e depois avança com mais segurança. Tá bom? Claro, se você tiver mais tempo no seu dia, já vai treinando acordes, troca de acordes, já vai avançando. Mas o seu treino principal é esse que você fez aqui. Tá bom? Foco mesmo. Só que o foco sempre... Isso, é rápido. Cara, se você fizer 100 repetições falando e 100 repetições tocando, vai dar uns 15 minutinhos de treino. Depois disso é tempo livre. Depois disso é tempo livre. Só que tem que fazer isso todos os dias. Importante. Pelo menos ao longo dos próximos sete dias. E postar uma vez por dia esse treino. Esse exato treino. Um vídeo de um minuto treinando a contagem, um vídeo de um minuto treinando o ritmo. Tá bom? Para a gente acompanhar. Combinado? Combinado. Mas tá muito bom. Deixa eu dar uma boa nova para você. Deixa eu passar uma boa nova. Eu toquei as cordas do violão. Ah, deu certo. Deu certinho. Ficou legal, né? É isso aí. É a afinação dele que você está pedindo sempre, porque ele às vezes desajuda um pouquinho, mas é muito pouco. Mas ele é bom de afinação, segura bem. Não solta muito, não. É um pouquinho meio tom, tom. Isso que ele solta. Perfeito. Mas ficou, ó. Ficou jóia. Ficou outro. Mudou. É bom, né? A corda nova faz o som bom. Obrigado, professor. Show. Parabéns. Tudo bom. Nossa, tudo bom, né? Tudo bom, tudo bom. Obrigado, ó. Eu que agradeço. Um abraço a você. É assim que eu sinto as suas recomendações, ok? Eu que agradeço. Chico, jóia. Sete dias de treino, hein? Pelo menos os sete dias postando lá. Quero ver. Intensivão. Sim. Tamo junto. Vamos lá. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Final dessa aula aqui eu vou mostrar os graduados da semana. Alan, tamo junto. Alan Costa falou que ficou empolgado em ver aqui a aula, as entrevistas, a aventoria. Tamo junto, cara. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. 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 Daqui a pouquinho eu vou responder umas perguntas do YouTube aí, que eu tô vendo que tá legal. Tá legal. Marco Antônio. É nóis. É nóis. E aí, cara? Tamo de verde hoje aqui. É. Combinando. É o seu aí, né? Ainda sei São Paulinho, né? E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Eu tô achando que eu tô indo muito rápido na música Toda Forma de Amor, no Santos. Quer ver? Então, no começo vai indo bem, mas depois vai acelerando. E aí, tá legal. 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 Agora eu tava tentando a segunda fase, eu deu errado. Tá, tudo bem. Vamos lá. Então, você tá na música Toda a Forma de Amor, do Lulu Santos. Correto? Faixa azul. Música de três e quatro acordes. E você tá achando que você tá acelerando o ritmo e tá ficando muito rápido a música. É isso? Exato. Show. Então, a gente não é relacionado aos acordes. É relacionado ao ritmo a nossa maior dificuldade no momento. O andamento do ritmo. Show. Você tá fazendo o treino do ritmo? O ritmo eu achei beleza. Show. O ritmo, você já aprendeu o ritmo. Só que você tá fazendo o treinamento. Todo dia você faz esse treinamento do ritmo? Não, não. Show. Você tá treinando a música direta, do jeito que você me mostrou. Eu treinei os acordes, né? Depois eu pus o ritmo, né? Porque eu já venho com esse ritmo e vem da... Que é do... Show. Sim. Aí é o seguinte, isso acontece, tá? Principalmente quando a gente toca mais de uma música com o mesmo ritmo. Às vezes a gente fica com uma referência de velocidade e treinou ele e dominou ele e aí você fica com aquele ritmo naquela velocidade pra todas as músicas. E não vai funcionar pra todas as músicas a mesma velocidade. Cada música é uma música diferente, concorda? E cada uma delas tem um andamento diferente. Andamento é a velocidade do ritmo. Então, Marco, só vai ter um jeito de você resolver o andamento da sua música. Treinando o ritmo. Só que você não pode treinar o ritmo do jeito que você mostrou. Não, o ritmo aqui, ó. Tá, foi. Você viu que você treinou ele rápido? Você me mostrou ele rápido. Do jeito que você tocou a música. Você fez assim... Isso significa que você acostumou com ele nessa velocidade. Então, quando você pegar a música, naturalmente, você vai querer tocar ela nessa velocidade. E aí não é a velocidade ideal pra essa música, você vai acabar travando. Tá bom? Então, você vai fazer o trinço. É, mas aí acaba... Um erro gera o outro, né? Entende? Se você tá rápido demais, você tem que... Não deu tempo, aí você erra o acorde. Aí você vai falar, eu errei o acorde. Mas não errei o acorde, é porque tá rápido demais. Então, de certa forma, a sua análise tava correta. Você falou, não, a velocidade do ritmo tá rápido. Realmente tá rápido. Esse é o problema. Agora, a gente vai... Como é que a gente faz a solução desse problema? Você tem que treinar só o ritmo. Se você ficar treinando a música, não vai diminuir o ritmo. Porque você acostumou de um jeito que você só tá repetindo do mesmo jeito. Ao invés de você corrigir, você tá reforçando o que você menos quer. Que é a velocidade... Você tá treinando do mesmo jeito. Certo até aí? Certo. Beleza. Como que você se acostuma com um novo andamento de um ritmo? Atenção aqui. Aqui é um ponto crucial. Primeiro, você tem que treinar só o ritmo. Por que só o ritmo? Porque se você já sabe os acordos, troca de acordos, ok. Mas se você ficar treinando tudo junto, o que você vai querer fazer? Você vai querer ficar olhando pro acorde, querendo tocar a música. A tensão vai pra 10 lugares e você não corrige o que tem que corrigir. Então, você vai treinar só o ritmo. Só que você tem que treinar o ritmo numa velocidade mais baixa. Bem mais baixa. Ó, peraí, peraí. Não toca não, não toca não. Peraí. Você vai treinar ele numa velocidade mais baixa. Aí, tem que ter um período mínimo que você tem que colocar lá. Quanto tempo que dura uma música? Sabe me dizer? Um médio. Só de uns 3 minutos. Uns 3 minutos, uma média. Uns 3 minutos é um tempo bom. De 2 minutos e meio a 4 minutos é o padrão ali. Então, 3 minutos é sempre um número muito bom. Você tem que treinar o ritmo e ele ficar na mesma velocidade durante 3 minutos. Olha que legal. Se todos os dias você pegar 3 minutos e treinar esse mesmo ritmo na velocidade que você quer tocar a música, automaticamente você se acostuma com aquela velocidade. concorda? E aí, quando você vai tocar a música, a sua mão está acostumada com aquela velocidade. E aí, vai refletir melhor na música. Então, fez sentido isso que eu te falei? Fez. Perfeito. Então, vamos fazer junto comigo agora? Agora, eu gostaria. Isso é a parte teórica. É o problema, a solução teórica. Mas aí, agora é campo de batalha. É prática. Faz o seguinte. Eu estou cronometrando aqui. Eu vou pegar um cronômetro. Vou botar aqui na tela. Você vai fazer um minuto desse treino. Tá? Sabe qual é a velocidade da música? Sabe como achar a velocidade da música? Você quer? Claro. É. Você pensa na música. Você quer tocar ela. Você está tocando ela rápido. Está assim, olha. Está muito rápido. Então, qual é a velocidade que eu quero? Eu quero tocar mais ou menos, né? Eu não pedi para nascer. Ah, tá. Quem está mais concorrente? Eu não pedi. Aqui é uma média. Não precisa ser perfeito. Sacou? É. Você testa. Você dá uma testadinha. Tá. Essa aqui. Tá. Eu não pedi para... Ah, tá. Beleza. Essa é a velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Show. Pegou a velocidade. Velocidade é uma média. Não precisa ser idêntico. Mas é uma média. Aí você pega essa velocidade. Conta ela algumas vezes em voz alta para você ter uma referência de velocidade. Senão você vai querer. A sua mão está acostumada de outro jeito. Ela vai sair tocando rápido. Você conta, conta umas quatro vezes e depois você toca. Continua contando e tocando. E durante esse um minutinho, nosso objetivo é começar com um minuto de treino. Depois vai passar para um e meio, dois, dois e meio e três. Tá? Então um minutinho. Durante esse um minuto, deixa eu achar meu cronômetro, que eu vou zerar aqui, você vai fazer o ritmo numa velocidade mais baixa. Não coloca acorde. Se colocar acorde, der um cheadinho, você vai querer olhar para o acorde. Tudo vai desviar a tensão. Agora o acorde já está legal. Vamos lá no ritmo. Conta ele quatro vezes e depois toca. Soltei o cronômetro. Ah, eu tenho que contar assim. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Não tenha velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Concentra, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Foi. Show. Reparou? Deu um minutinho. Uma música tem uns três. Seu objetivo é chegar pelo menos nesses três minutos com consistência. Tá bom? Como você já sabe, o ritmo provavelmente não vai levar tanto tempo assim. Só que tem que ser um treino de concentração. Senão, você vai dispersar, a mão vai querer tocar na velocidade que ela está acostumada. E, ó, não é atingir. Ah, hoje eu fiz três minutos aqui e já estou bom. Agora é música. Não. É consistência no treino. Sabe por quê? Porque uma coisa é... Tem estágios. Eu entendi o fazer, eu consegui fazer e ficou bom. Depois vai ficar ótimo, depois excelente. Depois você fica fluente naquilo. Então, fez três minutos, show. No outro dia você vai treinar música? Pode treinar música. Mas antes de treinar a música, toca os três minutos do ritmo na velocidade. Então, ao longo dessa próxima semana, sempre antes de treinar a música, treina três minutos no mínimo desse ritmo. Se você quiser treinar mais, excelente. Mas o período mínimo, três minutinhos. Beleza? Se durante esses três minutos você ver que acelerou, você para o treino, corrige ele, começa a contar de novo, zero cronômetro e vai. Tá? E, ó, cronômetro na mão. Isso é legal. Ou cronômetro, ou um relógio, alguma coisa que vai te dar uma boa referência. Beleza? Vou pegar pelo celular. Perfeito. Deu para entender, Marco? Deu sim. A outra coisa, o outro problema que eu estou tendo aqui, eu estou escapulindo muito esse dedo. Tinha o dedo... Como é que eu falo o nome desse dedo? Esse dedo... Manelar, dedo três. Manelar, dedo três. Aí, geralmente, quando eu vou mexer nas últimas cordas, eu fico muito escapulindo, assim. Eu tenho alguma técnica, assim, para ficar melhor ou eu tenho que... Aí eu costumo. Escapulindo de qual maneira? Ele está saindo da corda? Na última linha aqui, na última corda. De vez em quando, ao que eu vou trocar de acorde, ao que eu vou firmar, ele dá um escapulindo. Ah, tá. Não, isso é só o treino mesmo, ou do acorde ou da troca do acorde. Mais do acorde, porque às vezes ele ainda não acostumou 100%, então ele... É a rebeldia dele... É uma rebeldia natural. Tem que fazer o treino do acorde separado todo dia. É, tá bom? Não fica forçando também ele para tentar ajustar ele, não. Vai na manha. É a repetição do treino que vai deixar ele 100%. Beleza, Marco? 100%. Ó, esse treino que eu te passei, do ritmo, ao longo dessa semana, dos próximos sete dias, faz ele desse jeitinho. E sempre que você fizer, já grava um vídeo de um minuto e manda lá no grupo de mentoria. Por quê? Ao longo do percurso, pode ser que ele desajusta para cá, ou que a gente possa refinar ele ainda mais, para você ter mais velocidade, mais facilidade no aprendizado. Então, é importante a postagem agora. A recomendação está feita. Agora precisa consistência nela e acompanhamento nela. Então, ao longo dos próximos sete dias, posta uma vez por dia lá esse treino. Beleza? Show. Show. Tamo junto. Um abraço para você e parabéns. Obrigado. Tamo junto. Estou gostando de ver a evolução. Parabéns, cara. Muito bom. Deixa eu ver se tem uma pergunta boa aqui do YouTube. E na alva, obrigado. Tamo junto. Iara. Iara falou assim, ó. Minha dificuldade ainda é deixar o som do acorde mais um pouco quando eu passo para um outro. Aí eu acho que é pelas minhas dificuldades que eu tenho nos dedos, tá bom? Iara, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não é pela dificuldade que a gente tem em dedos, não, tá bom? É porque quando a gente está aprendendo uma música, um acorde, troca de acorde, não está a mão direita, a mão esquerda, é 100% natural que tem estágios do aprendizado. E esse estágio que você está me relatando, né? De segurar o acorde até o final. Às vezes sai um pouquinho antes da hora o acorde, né? E aí tem aquele som de corda solta. Esse estágio é natural, tá? E ele é um dos últimos estágios da música. Então a gente começa lá aprendendo o ritmo, acorde, troca de acorde, né? Começa a juntar as duas coisas. Aí o som começa a melhorar. Aí quando está legal a gente começa a ver esses pequenos detalhes que são os ajustes finais. Então está ótimo. Não é nenhuma dificuldade. É só um estágio mesmo. Agora, para você resolver isso, você tem que treinar bem devagar e principalmente segurando o acorde até o último segundo. Então eu toco. Depois que eu fiz o último movimento do ritmo é que eu posso passar de um acorde para o outro. Isso vai evitar o som de corda solta ou eu antecipar a troca de acorde também. Se você treinar rápido, não dá tempo de você pensar nisso. Então, você pode treinar rápido, treinar devagar, não é não. Estou dando um exemplo aqui com o ritmo e alguns acordes, mas funciona para todos eles. Então treinar rápido, treinar devagar e com muita atenção, segurando os acordes até o final. Faz o treino bem lento que vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Já já eu falo da aula, viu? Tem gente perguntando da aula que vai rolar depois da mentoria. Fiquem ligados, eu vou falar sobre essa aula. Importantíssimo. Vamos lá. Ronaldo. Ronaldo. Deixa ele ajeitar ali. Oi, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Vamos aí, na luz aí. A luz continua. É isso aí. Ronaldo, conta pra mim. Você tá em qual faixa agora? Eu tô na verde, né? Eu tô na minha primeira música pilar. Hoje eu já toquei ela e cantei e postei lá no grupo de mentoria. Não recebi a resposta ainda não. Tá. Azul do mar. E qual é a sua maior dúvida? É se o tempo tá certo com ela cantando e tocando, né? Com o ritmo, com a troca de acordes. Tá. Vamos fazer assim? Antes de eu ver se tá certo com o tempo cantando, eu queria dar uma olhadinha nela sem você tocar e cantar. Ah, tá. Porque a primeira análise tem que ser antes da voz. Se tiver alguma coisa de violão, a gente já detecta ali, entendeu? E aí, se não tiver, tá tudo ok. Vamos lá? Ela só tem a parte A, né? Isso. E A. Um, dois, três. Só tem essa parte. Pode fazer mais algumas vezes. Vai lá. Vou fazer alguma. Dá pra ver a troca de acordes aí? Tá sim. Tá. De novo. Aí o professor Lu pediu pra me repetir mais nessa parte aqui, né? Mas aí como eu já... Entendeu? Do Lá menor com sétima, cru, si. Não é isso? Isso. 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 É pra não parar no ritmo, né? Pra não parar no ritmo. É. Deixa eu já falar o que eu detectei aqui. É igual o professor Lucas pediu. Quando foi a última recomendação que você recebeu pra fazer esse treino? Foi. Onze de ontem, né? Porque ontem não deu tempo pra fazer. Dois dias. Tá. Dois dias. Dois dias é isso? É. Ok. É. E aí você tá avançando já pra parte tocada e cantada. Não é um problema. Deixa eu te explicar. Não é um problema. A gente pode até ver. Daqui a pouco você vai tocar e cantar ela pra eu ver como é que tá. Mas antes. Diante de mão. Por isso que eu pedi só pra ver a parte do violão. E antes mesmo de eu falar qual era a recomendação, você já se ligou onde era. Porque é onde tá tendo o atraso. Tá? A sua recomendação principal é treinar a troca de acorde. Por quê? Porque se ela tiver com atraso, na hora que você for tocar ou tocar e cantar, ela vai refletir do mesmo jeito. Vai refletir o treino. Portanto, tem que fazer a troca de acorde separado pra que você consiga passar de um pro outro certeiro, 100%. Senão ela sempre vai ficar mascando ou travando, ou uma hora dá certo, a outra hora não dá certo. E agora que você tá começando a cantar música e tocar, você fala, ah, tudo bem, é legal. Mas daqui uma semana você vai falar, pô, mas esse negócio não sai, eu tô com dificuldade aqui, eu tô travada aqui na pestana. E não é, é porque daí o foco tá mais na música do que no treino, tá? Então, qual é o foco principal? O treino. Isso vai evitar que você toque a música? Claro que não. Você pode tocar a música e cantar todos os dias, tocar ela completa, não tem problema. Mas o treino, você vai ter que fazer todo dia a partir desse, de hoje, até quando? Até ficar 100%. A gente começa sempre por um período de 7 dias e vai acompanhando esses 7 dias, dependendo da evolução, a gente continua, ajusta ou não. Ou se já resolveu, resolveu, tá? Pode ser que resolva antes, pode ser que depois. Mas o importante é manter a consistência do treino. Beleza, Ronaldo? Agora, qual é o treino que você vai fazer? Você lembra qual foi a recomendação do professor Lucas que você recebeu? Ele mandou eu fazer bem devagar o ritmo, né? Boa, devagar. Principalmente treinando uma dificuldade que é o Lá menor com o 7. Isso. Ah, tá. O que ele falou também? Do Lá para o sétimo aqui, ó. Aí, já memorizou o seguinte. O dedo 1, ele tá na corda 2, na casa 1. Aí não vou lembrar de passar aqui, já lembrar que eu arrastar esse aqui, já descer. E por isso que tem que treinar devagar. Você viu o tanto de informação? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, a mente não vai lembrar tudo isso se você estiver rápido ou se você estiver tocando e tocando e cantando ao mesmo tempo. Menos ainda. Ela não vai lembrar de nada disso. Então, ela só vai lembrar disso no treino. Pode ser bem devagar, desde que se deu. Não importa se o treino tá rápido ou se ele tá devagar. Importa se o treino tá certo ou errado. Percebe a diferença? Ah, eu tô treinando rápido, mas tá errado. Não vai funcionar. Ah, eu tô treinando devagar, mas tá certo. Vai funcionar. Por quê? Porque tá certo. Tá? Aí, velocidade, depois que você domina, você imagina assim, ó. Vou aprender a andar de bicicleta. Você anda de bicicleta? Já andou de bicicleta? Andei de bicicleta? Qual que você prefere? O que você prefere? Moto, carro, bicicleta? O que é que você prefere? Ah, carro. Eu tenho carro também, mas bicicleta também. Prefere carro. Quando você foi aprender a dirigir, você começou correndo ou devagar e depois você pega o jeito e você fala, agora dá até pra dar uns 100 por hora aí, 120, dependendo do lugar, né? Ô, Rafa, é igual violão. Cada um tem um jeito, né? Teve um que só... Nem era o titular. Ele falou assim aqui, abocapulá, você conhece trocar água? Falei, poxa, esse cara é o cara, hein? Quer dizer, você tem que conhecer o motor onde você tem que trocar água. É, ué. Então, é uma coisa de cada vez. Isso são os fundamentos ali. Você não precisa dominar tudo, mas tem que ter os fundamentos. E o fundamento do treino é o treino certo ou o treino errado, tá? Não importa se ele tá rápido ou devagar. É só se ele tá certo, se tá errado. Se tá errado, a gente para. Se tá correto, a gente segue. Então, você vai fazer o treino devagar, igual o professor Lucas pediu, mas pelo menos 100 repetições por dia dele. Fez as 100 repetições, vai dar uns 5, 10 minutos, aí é livre tocar, tocar e cantar. Aí é livre, aí é à vontade. Mas o treino você tem que fazer pelo menos pelos próximos 7 dias. E postar todos os dias lá no grupo de mentoria o treino, tá? Porque o que interessa para a gente é ver o treino. Porque é no treino que a gente sabe se tá certo ou errado. Você viu? Eu não precisei ver a música completa para saber que do lá para o si estava com mais dificuldade. Por quê? Porque pelo treino a gente já consegue ver, certo? Aí são os dois ovos, né? Isso. É natural, viu? É natural. Tem alguns acordes, acordes de troca de acordes. Tem alguns que você aprende mais rápido. E aí já fica bom para tocar a música. Outros a gente tem que isolar e fazer mais repetições. Normal, tá? Então faz o treino agora bem lento, duas vezes para cada acorde. Você vai fazer o ritmo bem devagar, duas vezes. Isso. Já melhorou, já melhorou. Já melhorou. Você viu? Quando você só diminuir a velocidade, você tem mais atenção. Aí você consegue cravar melhor o acorde. Se ele chegou mais em cima, ele chegou com o som mais bonito. Você vê? É que você não está pensando na música. Você só está pensando do lá menor para o si menor, que é a sua maior dificuldade. Tá? Ronaldo, você vai fazer esse treino durante os próximos sete dias, 100 repetições por dia. Rafa, posso fazer 150? Pode. Pode fazer 200? Pode. Se fizer mais, vai acontecer mais rápido a melhora. Mas no mínimo, há 100 repetições. E pode também livre. Ampliar repertório. Tocar as músicas que você toca. Tocar e cantar essa música. Tudo isso pode fazer. Foi até o que você falou aí, Rafa. Porque aumentar a repertório, o que acontece? Dos modão sertanejo, as cinco músicas eu gosto dela, né? Show. Entendeu? Aí eu estou vendo a Guarânia, né? Aí o ritmo novo. Então, isso aí eu vou fazer nos 30%. Não é isso? Isso. Perfeito. Eu estou até imprimindo aqui já, as cinco músicas, né? Eu vou tentar... Show. É isso. Repertório é importante. Vai ampliando lá tranquilamente. Tá bom? Aí no caso, assim, eu vou focar... Não, eu tenho que trocar os outros cortes também, né? É, mas os outros você está com mais facilidade. Então, você pode fazer dos outros. Mas você tem que treinar... O treino principal é sempre a maior dificuldade. É ele que tem que ser o foco principal. Meu, o resto você corrigiu uma vez, eu acho que eu não... Tá bom, o som está ótimo. Pode ficar tranquilo. Está ótimo. Eu errei mais. A parte está... Então, beleza. Pode ser bem devagar, desde que ele seja no mesmo tempo. Ou não tem nada a ver? Não, tem que ser no mesmo tempo. Igual você fez. Igual você me mostrou o treino. Do jeitinho que você me mostrou. Isso. Ah, tem hora que a gente esquece parte mais forte. Você não tem nada a ver, não. Depende do seu tempo. Não, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, não. Com o tempo, a mão costuma com a força também ali. É, o som até saiu melhor. Está vendo? Tá? Ronaldo, é isso. É isso, tá? Agora, tocar, tocar e cantar, tudo isso você pode continuar fazendo. Mas esse é o treino principal e ao longo dos próximos sete dias, mantém ele. E grava um vídeo de um minuto sempre que você fizer esse treino e posta no grupo de mentoria. Então, pelo menos, quero ver lá no... Eu sei que você posta bastante. Eu sei que você é um cara dedicado, segue todas as recomendações. Por quê? Porque eu acompanho o grupo, eu sei. Então, pra você, pelo menos umas quatro vezes na semana, eu quero ver essa postagem desse treino lá. Tá bom? Se puder fazer mais, faz mais. Tá bom? Hoje eu já postei. Então, ele deve dar uma recomendação. Hoje eu já postei. É meu posto de mim. Vai de novo, todo dia. Tamo junto. Valeu. Falou. Parabéns, Ronaldo. Tá indo bem pra caramba. Ó, esse aí, quero ver se vocês postaram mais que ele. Porque esse é... Esse é danado. Ó, Yara, é isso aí. O Luquinhas falou que você já tá quase trocando de faixa. Parabéns. Em breve. Edson Albuquerque. Fala, Edson. Beleza, cara? Beleza, tudo certo? Beleza, vamos falar com você. Meio sumido, né? Você tá parecendo o professor Lucas. Vocês tão igual a gente? Tá lá, é a barba, é a dupla? Eu adicionei ele hoje no Face e vi. Falei, porra, quase eu. Show de bola, cara. E aí? Bom, primeiro eu troquei, voltei as cordas, a corda é de A. Então, tô sofrendo bastante, né? Tá. Tinha tirado, trocado. Agora tô sofrendo bastante. Aí eu afinei ele agora. Parece que tá bem afinadinho. Tá legal. Eu tô sofrendo um ritmo, uma rocha. Tô com dificuldade numa rocha. Você tá na faixa verde, né? Faixa verde, passei agora, né? Faixa verde, você já tá treinando pestana, dois ritmos diferentes, músicas com cinco acordes, já tá... Beleza. A rocha tá me batendo um pouco. Acho que eu nunca tinha tido aqui, então... Tô treinando um pouquinho. Deixa só... Deixa só... Você pode baixar um pouquinho o violão? A câmera, perdão? Só pra eu dar uma olhadinha um pouquinho? Melhor na hora que você for. Aí. Tá ótimo. Vai lá. Do jeito que... Como é que você tá treinando? Tô treinando assim, ó. É, eu vou fazer um... Vamos fazer o seguinte, Edson? Vamos fazer o seguinte? Vamos passo a passo, que aí fica mais fácil. Porque se o problema tá no ritmo, não vai adiantar ouvir a música toda, não. O que vai mais me importar é mais o ritmo mesmo. Você pode fazer só o ritmo, sem acorde nenhum. Beleza. Tá ótimo. Acho que a gente já achou onde é. É no ritmo mesmo. Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Nem vamos avançar pros acordes. Porque... É importante a gente corrigir o ritmo antes de ver qualquer outro tipo de situação pra que você avance com segurança. Então, o ritmo... Vamos lá. Vamos no nosso conceito básico. Se quiser levantar a câmera agora, pode levantar, que aí eu vejo você. A gente vai batendo um papo. Beleza. Quais são as três coisas que a gente tem que treinar pra aprender um ritmo? Você lembra? As batidas, né? Movimento. Aí depois o tempo, né? Tempo. E depois treinar? O ritmo. Pronto. É o ritmo. Isso. Perfeito. Então, movimento. O tempo. O movimento. O tempo. Isso. Vamos pegar esses três pilares e vamos passar um de cada vez. Que aí a gente vai descobrir exatamente onde é que tá... Eu aqui de ver, eu já entendi onde tá. Tá bom? Mas eu gostaria de passar uma etapa de cada vez com você, pra que você entenda, falar Ah, tá. Saquei o que é que tá rolando. Porque quando... É diferente de eu te falar o que você tem que fazer e de você entender o que você tem que fazer. Quando você entende, muda o jogo. O que você fala, opa, já era, agora foi. Isso proporciona você treinar melhor, treinar do jeito certo, fazer autocorreção. Sabe o que é autocorreção? Quando você erra, você fala, opa, errei. Agora não é assim, é assado. Você sabe o que você tem que fazer pra corrigir. É muito mais benéfico, cara. Então, vamos seguir lá as três coisinhas. Movimentos. Quais são os movimentos do seu ritmo? Polegar. Vai falando o nome dos movimentos. Polegar, mão. Polegar, mão. Perfeito. Polegar, mão. Polegar, mão. É isso. O Arrocha tem esses quatro movimentos. Polegar, mão. Polegar, mão. Então, essa etapa... Vai lá aquele tiquezinho de ok. Deu ok. Esse eu pulei lá. Isso. O tempo. Você treinou o tempo do ritmo? Eu treinei, mas eu acho que não foi suficiente ainda não. Ou eu treinei errado. Treinei até... Tá. Mas não foi muito também, não. Beleza. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. O importante é a gente saber o que... como é que você treinou mesmo, pra você entender mesmo, pô... Pô, agora na próxima eu treino mais desse jeito que aí já facilita o aprendizado. Tempo do ritmo. Você lembra como é que é ele? Você chegou a fazer? Fez pouco? Você já contou que não fez muito, mas você lembra? Você consegue fazer a contagem do ritmo? Do jeito que você acha que é? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Show. Pegamos onde é. Quando você tocou, tava exatamente no jeito que a sua mente tá pensando. A sua mente tá assim, ó. Um, dois, três, quatro. Repara que tem até um acento no quatro. Um, dois, três, quatro. Quando você tocou aqui, você saiu assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Saiu um acento até no número quatro. Então, olha a importância de treinar o tempo, cara. O jeito que você treinou o tempo fez você fazer o ritmo do jeito que a sua mente imagina. Não é do jeito que a sua mão tá tocando, é o que você imagina dele, né? E aí eu achei que eu sabia e não encaixa na música. Aí não encaixa. Acontece, acontece. Tudo bem, não tem problema. A gente vai dar uma apagada nesse... É um, dois, três, quatro. Mas a forma de fazer ele vai ser diferente. Então, onde a gente vai voltar? O segundo pilar, que é treinar o tempo. Porque a hora que você entender o tempo certinho, naturalmente sai o ritmo, naturalmente sai a música. Tá bom? Vai tudo facilitar. Eu sei que os acordes ali você já tem mais facilidade. Então, o tempo. Agora atenção, hein? Vou treinar. Eu vou fazer aqui pra você. Mas quando você for treinar, como é que você sabe se você... Ih, eu falei com o Rafa ao vivo, mas... É tanta coisa. Você vai na videoaula. Na videoaula, eu faço os movimentos e depois eu treino o tempo. Aí você vai ficar focado só na parte do tempo ali. Falar, tá, deixa eu ver aqui. Tá, vai voltando o vídeo e vai fazendo o tempo. Mas ele vai estar assim lá. O 1, na rocha, ele é mais longo. 1. Ele é dura. 1. É um acento. 1. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois do 3 tem até quase que uma... Mas não é uma vírgula. É uma pequena vírgula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E não tem acento no 4, não. 4 forte. Não é nada disso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faz essa contagem, Edson. Gente, o que você entendeu aqui? O que importa se vai sair certo ou errado. O que você entendeu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, o 1 mais longo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quase. Ó, o 4 é um pouco mais emendado do que o 1. Eu vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, repara que você está falando 4 e cortando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cortou, né? 4, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reparei, dá uma volta e começa de novo. Beleza? Vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três... Vai melhor até agora. Vai melhor. Um, dois, três, quatro. Vou fazer esses exercícios. Isso, pode fazer. Agora, só para fazer um teste. Eu sei que não saiu os mil por cento, que é a primeira vez, e é mais difícil. Deixa eu explicar. É mais difícil porque você já acostumou de um jeito. Então, você está meio que reprogramando a sua mente. Então, o tico e teco ali vai ficar brigando para sair do outro jeito. Por isso, confunde mais. Mas tudo bem. Você vê que você treinou dois minutinhos aqui e já praticamente alinhou o ritmo. Então, você vai ver que você vai tirar isso de letra. Agora, conta e depois toca nesse mesmo sentido. Só para eu ver já a melhora que teve agora. Não importa se vai sair 100% certo, 50%, 70%. Conta umas três vezes e depois toca igual você contou. Um, dois, três, quatro. Um longo. Um, dois, três, quatro. 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 Tocando. Um, dois, três, quatro. 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 Já foi bem melhor, Edson. Foi bem melhor do que o ritmo que você me mostrou no começo. Ainda não deu 100%, mas tá tudo bem, tá? Qual é, vou te fazer uma pergunta, qual é o treino principal que você tem que fazer? É um, dois, três, quatro, tempo. Isso, tempo, perfeito, perfeito. Você sacou o que você tem que fazer, é isso. Agora, quantas vezes você tem que fazer isso? Cara, até ficar bom. O importante é ficar bom. Ah, mas demorou um dia, tá ótimo. Demorou dois, tá ótimo. Demorou cinco, tá ótimo. Demorou dez, tá ótimo do mesmo jeito. Cara, nem que demore trinta dias, sabe por quê? Porque não demorou. Não vai levar esse tempo, eu tenho certeza. Mas a importância disso é que depois que você entendeu, você usa esse ritmo em milhares de músicas diferentes. Então, tipo, não importa quanto tempo a gente leva pra aprender um negócio. Depois que a gente aprendeu, ele abre uma porta que, cara, consigo tocar milhares de músicas diferentes com esse ritmo, tá? Então, faz esse treino com calma, certinho. Na aula vai ter a guia. Eu recomendo que você treine com a aula no começo, porque a aula, querendo ou não, você por você, ainda não tá 100% acostumado. Então, você pode acertar, pode errar um pouquinho. Na aula vai tá certo. Aí você, opa, você vai junto com a aula, porque tá certo lá. Depois você desvincula da aula, faz só você. E durante os próximos sete dias, treinar o tempo, pode juntar o ritmo já com ele, né? Os movimentos que tá certo. Mas quando for mandar o vídeo lá pra gente, não manda por enquanto... Pode mandar o da música, se você quiser e tudo mais. Mas não deixa de mandar o treino um minuto falando, igual você fez, e um minuto fazendo os movimentos falando junto, que é os dois principais. Aí você pode mandar o da música e qualquer outra coisa lá, mas os dois principais são esses aí, beleza? Pra gente deixar esse ritmo 100%. Combinado. Show, cara. Parabéns. Os 30%, pode? Pode, deve. Compre aí, tá? Show. Uma música, nem sei se você conhece, é Jantar de Despedida, do Mioto. Cara, eu escutei algumas vezes essa música, não vou lembrar o tom dela, mas é algo... Ele pede pra tocar no segundo traço. Perfeito. No segundo. Ah, nessa beleza. O que que muda? Tocar com ou sem? Ah, muda o tom. É a altura. A altura da Mioto Modo. Isso. É, basicamente isso. Pra tocar e pra cantar. Se você fizer aqui o acorde, ó, ele tem um som. Se você colocar o capo, deixa eu achar o meu capo aqui. É, meu nome tá, achei. Se você colocar na primeira casa, ele ficou mais agudo. Ficou mais fininho. Na segunda, mais. Na terceira, mais. Então, usando esses mesmos acordes, você pode tocar ele, inclusive, em qualquer casa que você quiser. Você pode até achar uma das casas aqui e vai ficar mais legal pra sua voz. No original, ele usa essa versão aqui. Né? Ele usa aqui. Então, você pode tocar com ele aqui. Ah, Rafa, mas eu quero... Meu capo atrás saiu com vida própria voando. Cara, já aconteceu isso várias vezes no palco. Eu tava tocando assim e saiu voando. E como é que faz? Aí, por isso que é bom, tá vendo? Treinar. Porque quando acontecia isso, aí fazia sem o capo. Aí, tocava sem ele, né? Mas, o que você vai fazer? Você pode até tocar sem ele, cara. Se você quiser. Ah, vou tocar na versão sem ele. Igual você me mostrou. Ou você pode usar ele no capo. O que muda mesmo é essa altura dos acordes e também pra você cantar. Qualquer música? Aí você vai pelas... Qualquer música? Qualquer música. Você pode fazer isso em qualquer música. Beleza? Fechou. Fechou. Aí é legal que você pode brincar com isso. Ah, essa música tá muito grave. Você vai jogando pra frente. Você vai brincando com ele. Beleza? Entendi. Fechou. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Bons treinos aí. Gostando de ver. Ampliando os repertórios. É isso. Gente, ó. Não vou me estender tanto mais aqui. Por quê? Heraldo, ó. Como é que você faz pra fazer parte dessa galera fazer aula aqui comigo? Você tem que entrar no curso de violão do zero a faixa preta. Nesse momento, tá com as vagas encerradas da última turma que entrou. Porém, em breve a gente abre uma nova turma, tá? Boa notícia. Agora, acompanha as aulas, as mentorias, as aulas ao vivo. Me segue lá no meu Instagram. Qual é o meu Instagram? Arroba Rafa do Violão. Sem acento. Mandei aí no chat, ó. Tá bom? Me segue por lá. Manda um direct pra mim lá. Um oi, né, no privado. Rafa, cara, eu quero fazer parte do curso. Quanto que abre turmas? Daí a gente coloca você na lista de espera. A gente avisa em primeira mão assim que abrir uma nova turma. Beleza? Mas não deixa de acompanhar as aulas, cara. É importante pra você já começar a se entormar. Já começar a ir aprendendo as primeiras coisas. Os primeiros acordes. Os primeiros ritmos. Pegar as primeiras orientações. E assim que abrir uma turma, você pode cair pra dentro aqui junto com a gente. Show. Vamos lá. Gente, antes de finalizar a nossa mentoria, eu sei que tem um bocado de gente aqui que eu não vou conseguir atender hoje, mas não tem problema. A gente tem aula mais tarde também. Vocês podem fazer perguntas por lá. Eu queria tirar um momento aqui rapidinho pra dar os parabéns pros graduados, né? Não... Então, vou compartilhar com vocês. Vai aparecer aí na tela. Apareceu, galera? Se apareceu, faz um joinha aí, por favor. Show. Show de bola. Tá? Se você foi graduado esses dias e não aparecer aqui na graduação, não é pra fazer... É... Ficar bravo com a gente, mandar uma mensagem pro Bruno lá no Esporte. Bruno, por que que eu não apareci nos graduados? Isso é normal, tá bom, gente? A gente vai fazendo de pouco em pouco aqui e vai mostrando as graduações. Se você não tiver nessa, você vai aparecer na próxima. Pode ficar tranquilo, tá? E lembra que é um momento pra gente tanto comemorar com os colegas que alcançaram um novo objetivo, uma nova etapa do aprendizado, que é importante pra todo mundo. E principalmente também, pra além de comemorar com eles, é pra gente se inspirar também. Lembrar que todos nós somos capazes de continuar treinando e evoluindo. Show? Então, vamos lá. Primeira graduada aqui que eu quero dar os parabéns é a aluna Ruth Figueiredo. Parabéns pra você. Foi pra faixa azul. Também um aluno graduado faixa azul foi o Milton Rodrigues. Valeu, meu amigo. Parabéns pelo empenho, pela dedicação. Parabéns, Júlio Panca. Também foi graduado faixa azul. Paulo César Martins. Parabéns, meu amigo. Graduado faixa azul. Agora a galera que pulou lá pra verde. Aluna graduada faixa verde, Helda Andrade. Parabéns pelo empenho, pela dedicação. Também foi pra faixa verde. A Vânia. Parabéns, minha amiga. Tá indo super bem. A Joana. Ô, Júlio, lembra? Começou. É difícil tocar violão. Já tá aí, rapidinho. Faixa verde, voando no aprendizado. Se dedica demais. Posta muito. Aluno graduado faixa verde, Alexandre dos Santos. Parabéns, meu amigo. Marcos Furtado. Parabéns, cara. Vencendo ali, né? Lembra do retro, dó. Ô, tá difícil. O treino. Fez o treino certo. Foi graduado. Parabéns, cara. Meu amigo Carlos Santos foi pra faixa verde. Outro aluno que foi pra faixa verde, José dos Santos. Mais um aluno graduado faixa verde. É o Edmilson Costa. Parabéns. E agora a galera que foi pra faixa roxa. Esse é gente boa demais. Márcio Henrique. Márcio Henrique, tá devendo a música lá do Legião Urbana, hein? Bora. Tamo junto. Faixa roxa. Douglas Kó, cara. Esse cara, ele é canhoto e toca como destra. Ele falava que tinha dificuldade nos ritmos e tá indo super bem. Hoje ele já tá fazendo até os dedilhados aí do violão. Então, parabéns, cara. Outro aluno graduado, Carlos Roberto. Parabéns, meu amigo. Graduado pra faixa marrom, William. Parabéns, meu amigo. Parabéns pelo empenho. Esse cara se dedica demais. Alê, ó você aí. Alê tá aí. Tava de brincadeira? O cara é marrom de segundo grau. Tá voando aí no aprendizado. Parabéns. Sidney. Sidney, gente boa demais também. Muito bem. Graduado marrom de segundo grau. Carlos Alberto, parceirão também. Esse cara entrou no curso e falou que tocava uma música. Ele falava, era só essa música. E também não era bem tocado. Daí ele dá risada porque ele falou, pô, meu repertório era uma música. Pergunta quantas músicas esse cara toca hoje. Diversas músicas no violão. E um parabéns mais do que especial aqui pro nosso aluno Marco Bernardes. Que inclusive essa semana, esses dias, compôs uma música junto com o Tio Cidade, com o Cadão aqui. E foi graduado pra faixa preta, tá? E eu quero tirar um minutinho da atenção de vocês e falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Eu fiz uma consultoria de graduação com ele, da faixa preta e tal. E foi muito legal. E eu tive a oportunidade de conhecer ele um pouco mais a fundo e um pouco mais da história dele. Ele tá há um pouco mais de sete meses no curso e já foi graduado faixa preta. Ele diz que era só um curioso do violão. O que que é um curioso? Ah, pegava umas revistinhas, fez um ou outro acorde e tal. Mas não tinha uma direção, não tocava ali as músicas. E depois do curso, hoje, ele toca, compõe, escreve, enfim. E tá cada vez melhor no violão. Tocando muitas músicas de estilos diferentes, com dedilhados, com solos, enfim. Fazendo tudo no violão. E ele não chegou nessa faixa à toa, tá, gente? Ele é um cara que se dedicou muito. Por isso que ele teve um resultado mais rápido, digamos assim. Ele é um cara que treinou durante os sete meses no bate-papo que eu tive com ele. Depois ele pode até confirmar isso. Ele falou que dos sete meses ele não lembra um dia que ele não pegou o violão. Um dia. Ou seja, o violão é um instrumento prático. Se você quer aprender a tocar as músicas que você gosta, quer aprender a tocar o violão, você tem que praticar. Você tem que tirar cinco minutinhos do seu dia e treinar no violão, tá bom? Não importa se é um minuto, dois, três, quatro, cinco. Vão ter altos e baixos, mas tem que pegar o violão sempre. E por isso que ele tá lá. Se vocês entrarem no grupo de mentoria, vocês vão ver que ele posta toda hora lá também os treinos. Ou seja, ele fez a fórmula perfeita. Método, treino, dedicação, vontade e tirou todas as dúvidas. Por isso que ele atingiu esse objetivo e todo mundo é capaz disso. Mas tem que botar a mão na massa, igual ele fez. Pegar o violão todo dia e continuar treinando, não importa a dificuldade que você esteja passando nesse momento. Beleza? Um abraço pra todos vocês. Tamo junto, galera. Ó, valeu. Tamo junto, obrigado aí. E a gente vai se falando ao longo da semana. Quem eu não consegui falar hoje, deixa a dúvida lá no grupo de mentoria. Ou participa ao vivo aqui junto comigo amanhã. Daqui a pouquinho, atenção, daqui a pouquinho, pra gente finalizar, às 20 horas, eu vou entrar ao vivo pra fazer uma aula de violão com músicas. O que é uma aula de violão com músicas, pra quem não conhece? É uma aula onde eu ensino como tocar uma música no violão. Não importa se você tá saindo do zero, se você já toca, se você já tá mais avançado. E tampouco importa qual é a música do dia. Hoje eu vou ensinar a música que chama Para Nossa Alegria do Galho Seco. Mas não importa qual é o estilo musical o seu preferido. Sabe por quê? Porque durante essa aula, eu vou te ensinar, por exemplo, o ritmo pop. O ritmo pop, gente, é um ritmo que a gente chama de coringa. É um ritmo que você consegue tocar milhares de músicas diferentes, de estilos diferentes. Então, olha a importância de você aprender esse ritmo. E eu vou ensinar na aula de hoje. Eu vou ensinar três acordes pra vocês. Acorde menor, acorde maior. Vou ensinar como fazer troca de acorde, como juntar a mão direita, a mão esquerda, como tocar a música completa. Então, não deixe passar a oportunidade de ter esse aprendizado, de aprender um ritmo que você vai usar em milhares de músicas, de aprender acordes que vocês vão usar em milhares de músicas, tá bom? Vai pra aula junto comigo, às 20 horas, tamo junto ao vivo, tá? Gente, obrigado, um abraço.